Gente, é adverso, móveis de decoração, troca de showroom, desconto de até 50%. Você já aproveitou? Venha correndo, muita barbada pra você. Preste atenção nesta oportunidade. Poltrona, lindíssima, ela é um modelo Império, da linha mais clássica, não é? Um estofado tanto no assento quanto no encosto. A unidade de R$ 1.108,00 por R$ 664,80. Desconto de até 50%. Olha só, essa poltrona aqui, ela é a Kaki, tecido floral, um design bem moderno. De R$ 3.006,00 a unidade, por R$ 1.503,00 cada poltrona. Olha só esse espelhão com bisotê, não é? Ela é da Universo, moldura em buia, medindo 2,10 de altura por 1,30 de largura, de R$ 2.484,00 por R$ 1.490,00. Olha que lindíssimo, em qualquer ambiente aí da sua casa. Olha só, sua casa mais linda, com as peças, com os objetos, com a decoração que você tem à sua disposição aqui na Diverso, móveis de decoração. 3ª Avenida, número 1130, esquina com a 2,400. Telefone da loja, 3246-4564. Descontos de até 50% e a troca de showroom. Venha correndo, essa é a Diverso. Móveis de decoração.